Música Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo Eu tô apaixonado por você Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo Eu tô apaixonado por você Ai amor, eu também te quero amor Ai, 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 ai amor Eu também te quero amor Ai, ai, amor Ele que comanda o coração dessa menina Ele é de Brusque e é de Santa Catarina Ele que comanda o coração dessa menina Ele é de Brusque e é de Santa Catarina DJ Fredson, DJ Fredson Mixi Ele vai tocar pra você dançar DJ Fredson, DJ Fredson Mixi Ele vai tocar pra você dançar DJ Betinho Isabelense Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo Eu tô apaixonado por você Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo Eu tô apaixonado por você Ai amor, eu também te quero amor Ai, 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 ai amor Eu também te quero amor Ai, ai, amor Ele que comanda o coração dessa menina Ele é de Brusque e é de Santa Catarina Ele que comanda o coração dessa menina Ele é de Brusque e é de Santa Catarina DJ Fredson, DJ Fredson Mixi Ele vai tocar pra você dançar DJ Fredson, DJ Fredson Mixi Ele vai tocar pra você dançar Ai, 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 amor Eu também te quero amor Ai, ai, amor Amém